A terra indígena Uruéuauau está sob ataque de grilagem dos grileiros de terra e de madeireiros. A gente precisa, com urgência, que a Força Nacional vá para lá para atirar antes que aconteça uma tragédia que nem aconteceu na Bahia. Por favor, governo federal, tome providência antes que os indígenas sejam mortos. Obrigado.